Clash of Clans dicas, o visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, hoje é Royale! É isso daí, Clash Royale pra vocês! Molecada, hoje uma batalha muito top aí ó, entre lendários, é isso daí! Arena Lendária, são muitos troféus aí, o número 8 contra o número 6 do mundo! Que louco né rapaziada? E é o seguinte, o de cima ali você vai ver o kit, você vai ver ali em cima que tá com cartas muito tops! Cartas lendárias, então é uma batalha lendária onde um cara, o de cima no caso né, o cara de cima, está com cartas mais fortes, cartas lendárias, cartas novas! E o cara de baixo, esse cara, vai saber o nome dele, ele tá com cartas mais comuns, as cartas que a gente já conhece, são cartas que não chamam atenção, vamos dizer assim! Mas, você se engana se você vai ver um massacre, se você acha que o cara de cima vai massacrar o cara de baixo, que os caras aí nesse nível estão com essas tropas à toa! Cara, os dois sabem utilizar as duas tropas, as tropas que contém no seu deck né, e você vai poder ver aqui uma bela de uma batalha onde as cartas mais fracas acabam se superando e fazendo com que o cara de cima, o cara das tropas lendárias, das cartas tops, aquelas cartas que te amedrontariam, realmente vai tomar um pau, moleque! Esse é um vídeo que deu já logo um milhão de visualizações de cara na TV Royale, e aí eu achei muito top o estilo do ataque, da batalha, um cara utilizando só cartas muito tops, cartas mais pesadas, porém aí, o outro com cartas mais comuns, que a gente já vê com mais facilidade, inclusive no nosso nível, os níveis mais baixos, arena 6, arena menores, arena 5, arena 7, porém, nessa batalha, você vai ver aí que o cara de cima não consegue chegar nas torres do cara de baixo, ele consegue se proteger muito bem, num descuido ele mete uma porrada no castelo de cima do cara, na torre de cima do cara, e ganha a batalha com esse contra-ataque aí muito bem executado, e você vê que ele fica na defesa, a partir do momento que ele dá a primeira destruição, ele destrói a primeira torre, ele fica na defesa lá em cima, e aí ele vai se protegendo pra que o cara de cima não consiga, de jeito nenhum, destruir uma torre dele, ele vai congelando, mete ali as construções, o canhão, a Tesla, ó lá, solta a Tesla na P.E.K.K.A., solta o canhão pra se defender também por trás da P.E.K.K.A., da Tesla, e aí ele consegue se proteger e não deixar o cara chegar sequer perto da sua torre, e com isso, ele ganha essa batalha dos tops mundiais, top 6 contra top 8, tops usando cartas lendárias e cartas comuns, é isso aí, se inscreve no canal pra não perder mais nada, deixa o seu like, fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri